Primeira conquista, primógenitura, já perdeu a paz. Por que pastor? Porque aqui na segunda conquista, ele já está arrependido. Mãe, esse negócio não dá certo. Esse negócio não dá certo, não. Não dá certo. Eu sou assim, o meu irmão é assim. Nunca vai dar certo eu querer ser igual o meu irmão. Mãe, não dá certo, não. Aqui está uma desgraça. Quer conquistar. Quer alguma coisa. Só por causa de blá, 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 blá. E o interessante, que essa conquista da imposição de mãos, A pessoa que mais influenciou para o erro, foi a mais íntima mãe. Em vez da mãe. Em vez de uma mãe. Em simbolismo da igreja. Em vez de uma igreja. Ensinar os filhos se posicionar. A igreja bota o irmão contra o irmão. Misericórdia. Rebeca. Uma igreja que bota o irmão contra o irmão. E tem isso, pastor? Não sei. Eu não sei se aqui em Fortaleza tem. Eu não sei. Eu não sei. Se aqui em Fortaleza tem isso. Eu não sei. Se líderes influenciam outros a receber uma coisa que não é tempo de Deus. Eu só sei de uma coisa. Influência vem muito dos íntimos. Ei, ei. Pega isso aqui. Oh. Pega esse segredo aqui, miserável. Pega isso aqui. Psss. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não vai dar certo, não. Mas a influência. Disse assim, ó. Eu estou contigo. Aqui é que está o foguete. Porque na hora de influenciar e dizer que eu estou contigo, mano. É uma coisa. Mas na hora que papoca a desgraça. Eu duvido. Eu duvido. Rebeca. Se tu foi com Jacó. Embora de casa. O cara entrou no rabo de foguete. Conquistou a primogenitura. Não tem paz. Conquistou a bênção do pai. E perdeu a paz. O Jacó. Ele quis a bênção. E mudou até a voz. É por isso que às vezes eu começo a falar bonito. Porque vocês sabem, né? Eu tenho a próxima agenda. Vai que eu falo eloquente. A minha oratória é belíssima. Eu tenho a próxima agenda. Geração sem paz. O que adianta dizer que tem primogenitura. Que bênção é essa que estragou mais ainda a vida do teu irmão? Que bênção é essa que o teu irmão ficou mais foguetado ainda? Já perdeu a primogenitura. Agora vai perder a bênção do pai. Tudo por causa de influência. Tamo junto, tamo junto. Na hora do papo. Pá! Cadê o povo? Mamãe? Eu disse que não deu certo, mãe. Mãe? Eu disse que não deu certo, mãe. Cadê a senhora? Menino, teu irmão vai te matar. Menino, foge. Vai pra cá do teu tio. Foge. A casa caiu. Tchau, 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 tchau.